A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 16 Versículos 29 a 33 Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras Agora sabemos que conheces tudo E que não precisas que ninguém te interrogue Por isso, cremos que vieste da parte de Deus Jesus respondeu, credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis Cada um para o seu lado e me deixareis só Mas eu não estou só porque o Pai está comigo Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim No mundo tereis tribulações Mas tenha de coragem Eu venci o mundo Sentimentos confusos na cabeça dos discípulos Agora sentimos-nos seguros Então agora, como se fossem juízes da situação Agora nós acreditamos Agora o Senhor não fala dando voltas E Jesus depois diz para eles Olha, veja o que está acontecendo com vocês Vocês se dispersarão O que de verdade aconteceu Nesta mistura de situações e de sentimentos dos discípulos Jesus se mantém firme Retilíneo Sabe o que faz Ele está buscando a vontade do Pai Que está sempre com ele E ele anuncia aos discípulos daquele tempo E do nosso tempo Uma realidade fundamental No mundo tereis tribulações Mas tem de coragem Eu venci o mundo Como nos faz bem ouvir essa palavra forte de Jesus Eu venci o mundo Ele que vence Vence pelo poder da sua cruz Vence pela sua morte e sua ressurreição Ele é o vencedor do mundo Ele é o vencedor do pecado e da maldade Profecemos hoje a nossa fé A nossa certeza Para começar bem essa semana Eu venci o mundo Diz o Senhor É palavra de vida eterna